O trânsito em uma das principais rodovias da região metropolitana de Porto Alegre ficou bloqueado para atendimento da ocorrência. Tudo começou após criminosos roubarem pertences que estavam dentro de um carro estacionado em um posto de combustíveis na BR-116. E quando eles vão entrar no veículo deles para a fuga, os policiais abordam. Eles não aceitam a voz de prisão, colocam, jogam o carro para cima dos policiais e começam a troca de tiro. Nisso, um dos assaltantes resta alvejado no peito e um dos policiais alvejado, mas por sorte foi só no pé. Nisso eles fogem, não conseguem fugir com o veículo porque os policiais são felizes em alvejar os pneus. Não conseguem fugir com aquele veículo, eles fogem para dentro de uma borracharia, rendem um outro indivíduo. Depois da fuga, um dos bandidos foi deixado ferido em um hospital. Houve uma perseguição pela BR-290 e os criminosos foram detidos em cima da ponte sobre o rio Jacuí, já na chegada a Porto Alegre. No momento nós temos três presos, uma mulher que dá guarida a um deles, é a mulher do balhado. Os três estão presos, os dois indivíduos, o balhado e o outro que foi preso em cima da ponte na BR, eles vão responder tentativa de homicídio, o furto qualificado, com o uso dessa destreza, por adulteração de veículo automotor, porque um veículo que eles estavam é adulterado, e também a mulher, e por associação criminosa. A mulher responderá, está sendo autuada em flagrante, por associação criminosa e favorecimento pessoal. A quadrilha ficava de tocaia, próximo a postos de combustíveis, e aproveitava a parada de turistas no local para roubar os veículos, utilizando um bloqueador que impede o travamento das portas. O criminoso ferido e o policial foram levados para o hospital de pronto-socorro de Porto Alegre. O estado de saúde deles não foi informado.